O que você achou dessa série e o que você achou do desempenho do Adam Onda na Olimpíada, Dr. Mário? A série ainda vai ser lançada aí, começa a partir do dia 1º de dezembro, vai ser o presente de Natal para todo mundo. Todo mundo está esperando aí o filme do Homem-Aranha, o Matrix, e quem é escalador está doido para ver essa série aí, com certeza. Presente de Natal adiantado do Adam Onda para a gente. Eu estou louco para ver ela, porque como bom Ondrete, eu não imaginava que ele ia mostrar esse percurso dele tão abertamente. Ele tinha falado que ia fazer isso, estava fazendo vídeos semanais, para quem acompanha o canal do Adam Onda, até o início da pandemia. Ele estava sempre fazendo vídeos todas as semanas, mostrando o percurso dele até o começo das Olimpíadas. Quando começou a Olimpíada, ele parou com esses vídeos semanais e começou a lançar mais esporadicamente. Mas essa série vai mostrar tudo isso compilado e vai mostrar as dificuldades que ele teve lá. A gente estava discutindo um pouquinho aqui, o Luciano, eu acho que ele chegou um pouco... Acho que ele errou na periodização dele nas Olimpíadas. Acho que ele chegou mais flácido lá, mais gordinho. Acho que ele não estava o Adam Onda normal, que a gente está acostumado a ver. Olha aí, nesse vídeo aqui, o cara está totalmente trincado, está mais para o Alex Megros do que para o Adam Onda. Aí nas Olimpíadas ele chegou mais para o pessoal normal. E eu acho que foi isso. Eu acho que ele realmente, aquela semana ali das Olimpíadas, naqueles dias ele não estava o Adam Onda que a gente conhece. Se ele estivesse, ele tinha passado o carro em todo mundo. É isso que eu penso do desempenho dele. Tá certo. Não, eu nunca escutei alguém falar que o Adam Onda estava gordinho, primeira vez. Primeira vez. Se vocês quiserem comentar esse comentário dele, podem enviar mensagem. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.